Senhor Presidente, exercício, companheiros vereadores, vereadora, público aqui presente, que nos honra com a presença. Quero cumprimentar o doutor Douglas, em seu nome, doutor, cumprimentar todos os delegados da região, todos os servidores judiciais e civis, que é uma honra, é um orgulho termos aqui. É o mínimo que nós tínhamos para fazer hoje uma moção de aplauso, de reconhecimento a esse belíssimo trabalho que todos fizeram, se deslocando do capital do estado, dos municípios vizinhos, deixando seus familiares sem saber se portar para proteger a população do estado do Mato Grosso. Aonde fizeram um belíssimo trabalho, que é onde os indivíduos que não têm vontade de trabalhar, tivessem vontade de trabalhar e estudar, quem sabe estariam eles recebendo moção de aplauso. Mas bem pelo contrário. Então é o mínimo que a Câmara de Vereadores tinha que fazer o conhecimento e gostaria que essa moção... Desculpe, Sr. Presidente, esqueci de não dar o tempo, Sr. que essa moção de aplauso chegasse até o gabinete do governador, para que também na nível de estado, assembleia legislativa, que esteja também esse orgulho de fazer isso para quem está defendendo a população matogresense. Quero aqui comentar só uma das minhas indicações, que foi pedido ao prefeito municipal, a doação no terreno que seja feito múltiplo uso para todas as igrejas evangélicas do nosso município. Porque o que as igrejas vêm fazendo de trabalho social para o nosso município, é o mínimo que nós... Aonde a igreja, por exemplo, citar o nome da igreja evangélica... Assembleia de Deus, que teve o evento no último fim de semana, aonde tiveram que pedir para os colégios para abrigar o povo. Na segunda-feira tinha aula, aí tinha ainda pessoal lá fazendo esse trabalho, tinha mais de duas mil pessoas. Eu acho que o município, com a expansão de terreno que temos aqui da Bom Futuro, tem sim de obrigação de entrar em contato com a empresa Bom Futuro e aromar esse terreno para que todas as igrejas evangélicas façam o seu pavilhão, façam seus eventos dignos, porque estão só ajudando a sociedade. É isso que nós pedimos ao prefeito, e como tem um bom relacionamento com a empresa Bom Futuro, também quero conversar com ele, que seja estendido esse terreno às igrejas evangélicas. Muito obrigado.